Gui e Zanol, Tavinho e Paraná, quartas de final, circuito futebol e Brasil direto de Goiânia, um sol para cada um, fortíssimo Bora que vai começar o jogo, aí o Paraná vem para o ataque, já subiu, já pingou, já caiu para fazer o primeiro ponto 1 a 0, Paraná e Tavinho Agora é para valer meu amigo, não tem conversa, Paraná, Tavinho, Gui e Nascimento, Zanol Vem para o saque o Paraná, começou agora o jogo já fazendo 1 a 0 o Paraná, chutou ali a bola o Paraná com força Foi dentro, foi dentro Bola dentro, é ponto, saque forte ali do Paraná para fazer o segundo ponto Aí o Gui Nascimento, Zanol pingou, Paraná na defesa, vem o Gui de segunda no Shark, Paraná, a bola não volta Subiu ali o Gui para fazer o primeiro ponto da dupla Gui Nascimento, Zanol 1, Tavinho e Paraná 2 Galera lá do Espírito Santo com a gente, um abraço Arena do Rio de Janeiro, 7B aí, Thiaga, valeu também, olha o Paraná Tavinho levantou, subiu o Paraná, bola no fundo De primeira na maldade, Zanol para fazer o ponto 2 a 2, empata o jogo Tudo igual Aí o saque de novo ali para cima do Paraná Tavinho, Paraná, pancada de meio fundo do Paraná 3 a 2 Sacou o Tavinho Gui Nascimento Subiu o Zanol, pingou Paraninho, o Tavinho chegou na defesa Paraná colocou para o alto Zanol, consertou ali a bola no pingo de meio do Gui Nascimento Tavinho Paraná, bola no fundo Que defesa do Zanol, pingou para trás o Gui Nascimento Paraná, bola no fundo Passou Aí o Tavinho Subiu ali a bola do Tavinho Espetada ali a bola do Tavinho Na verdade passou A rede, o Zanol subiu no charque de primeira Para fazer o quarto ponto Passa à frente no placar 4 a 3 Gui Nascimento e Zanol Sacou o Zanol Bola toca na fita e passa Subiu o Paraná De novo a bola do Tavinho Espetada, mais um charque de primeira O Gui Nascimento Subiu Para marcar o ponto Olha só aí no replay A bola passou O Paraná ainda tentou subir ali com a cabeça O Gui Nascimento E a recepção do Paraná foi para trás A bola vem de graça Gui, olha o Zanol Subiu Ganso No fundo É dentro A bola começa voando A dupla Gui Nascimento e Zanol A dupla de São Paulo Começa voando 6 a 3 o jogo Zanol Saque forte Agora a bola foi boa ali para o Paraná Defendeu o Gui De segunda A bola vai dentro Não quer saber de brincadeira O Gui Nascimento e o Zanol São 3 pontos aí 2 de charque de primeira bola O Zanol agora fazendo o seu segundo ponto também aí De segunda De cabeça A dupla de São Paulo Começa o jogo bem demais 7 a 3 Por esse motivo ali o Renan já perde tempo Para conversar com o Tavinho e com o Paraná E a galera participando aí com a gente Já adiantando aí qual será a final É o Vanderson Pimenta Tavinho e Paraná Brisa e Sandrei Arena KMS de São Mateus Espírito Santo Abraço meu cavalo Alexandre Garcia É o rato Adriano Rato Um abraço meu parceiro Tamo junto Show de transmissão Um abraço a todos Ao nosso amigo Mauro Pereira Coordenador aí da arbitragem da Apito Vou mandar Vou transmitir esse abraço para ele Sem dúvida nenhuma Vou repassar Aí vem Zanol O jogo 7 a 3 É só o primeiro jogo 7 a 3 Começa bem A dupla Gui Nascimento e Zanol Sobe o Tavinho no chá Que a bola não passa 7 a 3 Abre 5 pontos o Zanol e o Gui Nascimento Paraná Tavinho Sobe o Paraná Porrada Que defesa do Gui Passa o bola no fundo Paraná É o Tavinho para o chá Que toca na rede Tavinho Rede do Tavinho 9 a 3 Rede ali do Tavinho 9 a 3 Paraná Paraná Tavinho Subiu ali o Paraná Pingou Virou Saiu aí do terceiro ponto 4 a 9 Zanol E Gui Nascimento tem 9 Tavinho e Paraná 4 É o Circuito Futebol e Brasil Aí no detalhe para você o Tavinho Quase vem para o saque aí o Tavinho A mesa avisa O saque é do Paraná Algui Nascimento Atacou o Zanol Paraná na defesa Subiu para o ataque Paraná Diagonal curta Esperto ali na leitura de jogo Zanol Bola no fundo Na chapa direita o Paraná Tavinho Ataca o Paraná no fundo Zanol defende de novo Zanol Tavinho A bola do Tavinho Foi baixa 10 a 4 o jogo Tavinho leva as mãos ali na cintura Balança a cabeça Não acredita O Zanol e o Gui Nascimento Não tem nada a ver com isso Está jogando demais Fazendo o décimo ponto 10 a 4 Paraná Tavinho Paraná Porrada no fundo 5 a 10 Abraço aí Para o passarinho Valeu meu garoto Tamo junto Galera lá de Quirinópolis Tavinho sacou Levantou o Gui Zanol No pinguinho aqui para trás Tavinho chegou na chapa Tavinho A bola do Tavinho Fica na rede Paraná levanta os braços Balança a cabeça Não acredita É meu amigo Olha lá Os dois conversando no meio de quadra Paraná e Tavinho Zanol e Gui 11 a 5 Paraná Tavinho Sobe Paraná No fundo Lobby para cima ali do Gui Tentou o giro Para fazer a defesa do Gui Escapou um pouco ali a bola Dele 6 a 11 11 a 6 Gui e Nascimento tem 11 Gui e Nascimento E Zanol tem 11 Tavinho e Paraná tem 6 Circuito Futebol e Brasil Arena Verão Esportes Direto de Goiânia Superbarão Supermercado Gatorade Aí o Paraná Gui Vem Zanol Paraná defende Tavinho Subiu Paraná Pancada Para baixo do Paraná Olha aí o replay O Paraná Lá dentro Subiu na pancada E o Gui ainda Toca ali na bola Muito forte Ela não volta Aqui Subiu Zanol Bola vai para fora do Zanol 8 a 11 Cai para 3 A diferença diminui Quem perder Ainda tem chance Não está fora não Essa é a chave dos Ganhadores ainda Aí o Gui Nascimento Zanol A bola toca na fita e passa Vai lá dar um beijinho na rede 12 a 8 Já sacou o Gui Tavinho Subiu Paraná No fundo É a bola de segurança Aí do Paraná Sobe no quinto andar Ali Uma pedrada no fundo Para fazer 9 e 12 Zanol Gui Nascimento Vem Zanol para o ataque Defesa do Paraná Chega Tavinho Para o Paraná Atacou Uma diagonal longa Deu defesa para o Zanol Vem Zanol Subiu no fundo Tavinho Paraná Tavinho para o Shaq Vem buscando aí o jogo Tavinho e Paraná Zanol E o Gui Nascimento Concentradíssimos Estão bem no jogo Zanol pingou Para virar Para virar o Zanol Subiu ali no pinguinho Para trás 13 e 10 Zanol 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 Aí o Tavinho Paraná Para baixo Paraná Para baixo Para baixo A bola do Paraná 11 e 13 Paraná no saque 13 e 11 11 Paraná E Tavinho 13 Zanol E Gui Nascimento Paraná Sacou Subiu ali o Zanol Na diagonal Paraná chegou Ficou longe Bola de graça Errou ali a recepção Zanol Na rede A bola do Zanol Erra uma bola fácil Ali o Zanol Ataca na rede 12 e 13 Encosta definitivamente Aí no placar O Paraná e o Tavinho 12 e 13 Aí o Paraná No saque Gui Nascimento Subiu o Zanol Boa Diagonal do Zanol Chegou na bola Ali o Paraná Tentou Colocar para o alto Bola do Zanol Foi muito bem executada A diagonal curta 14 e 12 Paraná Sobe Tavinho ali Para levantar Paraná No pinguinho Para trás 13 e 14 É o placar do jogo Um oferecimento Gatorade Superbarão Supermercados Tavinho Tavinho Subiu para o ataque O Zanol Pingou Deu defesa É o Tavinho Para o Xa Subiu ali no Xa Para defender o Zanol Tavinho Tirou Tavinho Paraná Vem Tavinho Subiu Pingo Paraguaio O Tavinho ali na defesa do Zanol Gritou para o Paraná Eu eu Paraná levanta O Tavinho derruba Para empatar o jogo E deixar Tudo igual 14 a 14 Jogo empatado Vem o Zanol Subiu Pingo Tavinho Defende Olha o Paraná Para o Tavinho No Shark Vai ter O contra-ataque Do Zanol No meio É ponto O Zanol Subiu ali Para fazer o ponto 15 e 14 Gui em nascimento E Zanol 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 Vem para o saque 15 e 14 O jogo É só o primeiro jogo do dia Olha o Paraná Shark Ataque Para virar Para fazer o décimo quinto 15 a 15 Que jogo Que jogão 15 a 15 Gui em nascimento E Zanol Tavinho E Paraná É só o primeiro jogo do circuito futebol em Brasil Daqui a pouquinho tem Guilherme para comentar comigo aqui Gui em nascimento Subiu o Zanol No fundo Cobertura do Tavinho Longe da rede Pingo Zanol Chega na chapa Gui Zanol No fundo O Tavinho defende O Paraná para o Tavinho Subiu Na diagonal O Tavinho Para virar Para fazer O décimo sexto ponto E passar A frente no placar O Tavinho e o Paraná 16 a 15 É o jogo 16 a 15 Paraná 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 Saque ali no Zanol Recepção não foi boa Bola no fundo Paraná Tavinho Zanol O Gui Que bola Que defesa A bola do Zanol Fica na rede Uma defesa Uma defesa sensacional Aqui fizeram A dupla Zanol E Gui Na última bola O Zanol Ataca na rede E é Match point Match point Para o Tavinho E para o Paraná O Gui E o Nascimento Pé de Tempo Começaram Bem demais O jogo Abriram uma vantagem Tavinho e Paraná Foram buscar Tavinho e Paraná Conseguiram buscar Esse jogo aí Através de muita raça Nada dando certo Para a dupla E o Zanol E o Gui Que estão jogando demais Aproveitando disso Abriu uma certa vantagem Mas agora está aí O Paraná e o Tavinho Com match point No jogo 17 e 15 17 e 15 Meu amigo Aí no detalhe Para você A dupla Lá de São Paulo Nessa hora O Belo Está indo A loucura Vendo o Gui Nascimento E o Zanol Abriram uma vantagem Muito boa Deixou escapar Paraná e Tavinho Viraram o jogo Tem o set Tem o match point Aí Aí a galera Torcida Na Arena Verão Esporte Uma arena Sensacional Quatro quadras Arquibancada Em todas as quadras Arquibancada Coberta na quadra Principal Muito bacana Arena Verão Esporte Aí pronto Vem para o saque Agora é o Paraná Vem para o match point Já autorizado Para cima do Zanol Bola do Gui foi boa Subiu para o Shark Defesa do Paraná Está longe da rede O Paraná no fundo O Gui Zanol Olha o Gui Na disputa de Shark Ali o Gui Nascimento Subiu para o Shark Na comemoração Disse aqui não Meu parceiro Aqui não Olha lá Aqui sou eu Personalidade do garoto Fazendo o décimo Sexto ponto Ainda é match point Para o Tavinho E para o Paraná Tavinho É para o Paraná Não fechou Salva o match point O Gui Subiu bola no fundo O Paraná defende Tem a chance O Paraná de fechar Zanol Gui Olha o Zanol Porrada de meio fundo Que defesa do Tavinho É com o Tavinho Para o Shark Final de jogo Vitória Tavinho e Paraná Ali no ponto decisivo Uma indefinição Se foi rede do Tavinho E do Paraná Jogaram muito O Zanol E o Gui Nascimento Sensacional